Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô amigos, estamos aqui num outro ambiente, que é o Longplay Show Bar, fica na Sarmento Leite 880, onde a Porto Aporto promoveu um evento de degustação do espumante Nieto Cimetinê. Está conosco a Carolina Pozebon, que é consultora de vins, é enóloga da Porto Aporto. Carolina, o que que tem, quais os diferenciais desse espumante que está fazendo muito sucesso? É capa de revista, é matéria de várias revistas especializadas no país. Bom, esse espumante, como tu disse, né, ele está fazendo sucesso em todo o país e hoje a gente está aqui lançando esse espumante no Rio Grande do Sul. O que ele tem de diferente é que ele é um espumante Naturi. Naturi é uma classificação do espumante quanto à dosagem de açúcar. Naturi é quando é dosagem zero, né, é um espumante natural. Então, ele tem, é um espumante super agradável, super leve, ele tem notas tostadas no aroma, enfim, frutas vermelhas, agrada todo mundo, enfim, todo mundo gosta. E eu percebi uma coisa, esse final de ano, início de 2010 e durante todo o verão, né, uma coisa que, outro dia eu estava conversando com o Hugo Sola, lá da Porto Aporto, O champanhe, que agora nós chamamos de espumante aqui no Brasil, nos outros países que não, a França, né, chamamos de espumante ou cavas, o que está acontecendo? Deixou de ser uma coisa para ser bebida, degustada, em ano novo, natal, ou numa festa especial e passou a ser uma coisa do dia a dia. No verão a gente vê nas praias, nos bares, o pessoal tomando espumante todo o tempo. O que está acontecendo? Bom, o espumante está sendo difundido em todo o Brasil, em função do clima brasileiro, né, que é um clima tropical, a bebida vai muito bem com o nosso clima, enfim, é uma bebida que agrada a todos e também não só no verão, no final de ano, durante o ano inteiro está sendo consumido hoje em dia o espumante, assim, em todo o Brasil. Carolina, onde é que se encontra o Nieto Senetiner? Se encontra nos melhores restaurantes e bares de Porto Alegre, inclusive aqui no Longplay, que nós estamos hoje, no Santíssimo, né, no complexo Santíssimo Longplay e em todas as lojas especializadas de Porto Alegre. É isso aí, gente, não esqueça, se você for beber, não dirije, pegue o melhor motorista que tem na cidade, ou pegue um amigo de castigo, ou vá de táxi. É isso aí, esse é o ponto.net. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.